Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o que é extraordinário é que, atendendo ao que acabou de dizer, o estatuto ainda não esteja revisto. Posto isto, isto é que é absolutamente extraordinário, com o caos nos tribunais. O Sr. Ministra falou da questão da publicação da portaria da distribuição eletrónica dos processos e, efetivamente, por fim de um fim de semana, num fim de semana, a Sra. Ministra publicou a portaria. Porém, demorou, teve mais de dois anos, porém, regulamentou tudo mal. Eu fiquei estupefacta quando li a portaria, Sra. Ministra. O que é lamentável, teve tanto tempo para o fazer, fio de forma negligente, eu não consigo dizer, eu não consigo encontrar outra palavra, o que nos deixa até a dúvida se, efetivamente, não há aqui algum propósito, porque nós sabemos que a Sra. Ministra, efetivamente, não concordava com estas leis e que não o iria fazer e penso que o terá feito, enfim, sob a espada da possibilidade da prescrição dos processos de José Sócrates. Posto isto, eu pergunto-lhe, porque não regulamentou um dos aspectos essenciais do novo regime legal, que é fazer a distribuição aleatória também para os senhores juízes adjuntos, portanto, e ao não fazer isso, contrairia frontalmente o disposto na lei. Esta era uma das coisas que a lei mais previa, era das maiores inovações, era que a distribuição não fosse feita só para os juízes relatores, mas também para os juízes adjuntos. Esta lei aprovada, que foi aprovada e que a Sra. Ministra regulamentou mal, evita a repetição dos mesmos coletivos dos juízes com a mesma composição, porque é que a Sra. Ministra não regulamentou este aspecto essencial da lei. Na portaria, os TAFs vão desenvolver um algoritmo para tirar da distribuição os juízes impedidos. Isto é perigosíssimo, porque passamos sem conseguir sindicar e controlar o algoritmo. Como é que nós sabemos, nós, cidadão, como é que se sabe, como é que esse controle está a ser feito. Permite perfeitamente que a distribuição seja feita através de manipulação. Eu pergunto porque é que a Sra. Ministra não regulamentou a portaria de forma a obedecer ao escrutínio e à transparência que esta Assembleia da República aprovou nessas leis. Pergunto-lhe também, porque mantém as segundas distribuições à moda antiga, chamemos-lhe assim, entre aspas, nos sítios, permitindo manipular a escolha dos juízes. E porque retirou, e porque retirou isto, confesso a minha estupefação, a identificação das partes, das pautas de distribuição, aumentando a opacidade do sistema, sendo que estes dados eram públicos designadamente e de grande utilidade na jurisdição do processo executivo, portanto nas execuções, nos juízes de comércio para as insolvências, e eram um fator de confiança e de segurança jurídico, porque as pessoas conseguiam, ao consultar isso, portanto fazer transações e as suas relações jurídicas com muito mais segurança. Sr. Ministro, pergunto-lhe, vai reformular a portaria de forma a que corresponda ao previsto no novo regime legal ou vai continuar com este simulacro? Muito obrigada.